Quando não é ator é assim. Bem-vindo a mais uma edição de Codex e hoje vamos falar sobre Planetside 2. Planetside 2 é o novo MMO FPS da Sony Online Entertainment. Se você gosta de Battlefield, se você gosta de Call of Duty, gosta de jogos de tiro, você tem que testar Planetside 2. Até porque ele é um jogo gratis. E a primeira experiência que você tem ao entrar em Planetside 2 é uma esquizofrenia total, esquizofrenia completa. Porque quando você entra, o jogo já te joga literalmente no meio do campo de batalha, no meio da maior batalha que estiver acontecendo naquele mapa. Existe um pequeno tutorial para te ensinar o jogo, explicar o que está acontecendo, mas ninguém vê esse tutorial e ele é nem até muito fácil de você identificar na tela do jogo. Então você entra, você vê aqueles milhões de símbolos, vê aquele mapa de 37 mil jogadores te atirando, mas calma. Não fica desesperado, não desiste do jogo, porque depois que você começa a entender o que está acontecendo, você vê o brilhantismo, a genialidade de Planetside 2. Em Planetside 2, três facções lutam pela supremacia de três continentes. Cada servidor é dividido em três continentes. E cada servidor pode ter até seis mil jogadores. Então no continente em que você está jogando, existem dois mil jogadores lutando ao mesmo tempo, lutando ou ao seu lado ou contra você. E as batalhas de Planetside 2, elas são intensas, elas são muito frenéticas. São frenéticas, às vezes até frenéticas demais. Eu tô... Caraca, por socorro! Ah, frenético! Porque as batalhas têm infantaria, os jogadores podem pegar tanques, podem pegar triciclos, quadriciclos, podem pegar naves aéreas, caças ou transportes aéreos. Tudo isso no combate, na grande guerra de Planetside 2. Não é um jogo de tiro, não é um FPS como a gente está acostumado. É uma batalha, é uma grande guerra em que as forças têm que lutar em conjunto. Não adianta ficar sozinho, pegar sua arma e snipe, subir no morro pra atacar os inimigos, que não vai dar em nada, você não vai conseguir nada. Porque as facções precisam dominar territórios. Os mapas em Planetside 2 têm pontos estratégicos. E pra dominar esses pontos estratégicos, precisa de coordenação. Precisa jogar em conjunto. Os tanques têm que avançar na frente, os soldados têm que vir atrás pra dar proteção. Vamos, vamos guiar a massa subindo. Ih, caramba, caramba, caramba. Já vi que eles estão fazendo uma defesa aqui. Então todo mundo tem que jogar junto. E o que acontece é que os jogadores estão sempre em grandes batalhas. Porque existem duas ou três batalhas, grandes batalhas, acontecendo em cada mapa, em cada momento. Então você sabe onde está a ação e você pode ser direcionado, você pode ir para aquela ação. E a ação, como eu já falei, é frenética. Não para. Existem seis classes em Planetside 2. O combat medic, o médico de combate que cura os outros jogadores. O engenheiro que conserta os veículos. O assalto leve que usa armas mais leves. O assalto pesado que leva a bazuca. O sniper que usa o seu rifle sniper. E o mecha que literalmente é foda. O mecha é foda. E cada uma dessas classes tem uma função no combate. Não adianta ir só com o mecha. Você precisa de alguém pra curar, você precisa de alguém pra consertar os seus tanques. Por isso que os seus esquadrões precisam ser organizados. Precisam se comunicar pra saber o que está acontecendo dentro do jogo. Planetside 2 é grátis, mas tem uma loja onde os jogadores podem comprar novas armas. Podem comprar customização pros seus veículos. Mas não precisa ficar preocupado porque não é pay to win. A Sony Online Entertainment já está nesse mercado de premium, de lojas, há bastante tempo. E os seus jogos não são pay to win. O que essas armas fazem são armas diferentes. Elas tornam os jogadores diferentes, dão uma customização melhor. Mas não tornam os jogadores mais fortes. Não precisa se preocupar. E também tem as certificações, os certes, que são muito importantes. Tudo que você faz no jogo, de eliminar o inimigo, conquistar uma base, você ganha pontos de certificação. E esses pontos são usados pra customizar o seu personagem. Você quer ter uma habilidade extra quando você combate médico? Você quer ter uma arma diferente? Você quer que sua arma funcione de uma maneira diferente quando você está no sniper? Você gasta esses pontos de certificação e aí você vai conseguir essas novas habilidades. O problema é que esses pontos de certificação, pra você conseguir habilitar essas novas certificações, custam muitos pontos. Mas muitos pontos. E a maneira mais fácil de conseguir as certificações é na loja do jogo. Essas certificações te deixam um pouco mais forte, mas não deixam o jogo pay to win. E qual é o veredito de Planetside 2? Ele, de longe, é o melhor MMO FPS do mercado. Até porque tem poucos. Mas ele oferece uma experiência pros jogadores que poucos jogos conseguem. Até os jogos single players. De estar no meio de uma guerra. De estar lutando contra um exército inteiro inimigo. E lutar com um exército te ajudando no meio de um grande combate. As batalhas são épicas. Mesmo que no início os jogadores fiquem completamente confusos. Não entendam nada do que está acontecendo no jogo. Pra que servem aqueles símbolos? Qual é a classe melhor? A medida que você vai jogando. Você vai conhecendo um pouco mais do jogo. Planetside 2 tem uma comunidade muito boa. Porque é uma comunidade de veteranos de Planetside 1. São jogadores velhos que adoram ajudar. Adoram tirar dúvidas. Você vai entendendo melhor como funciona esse jogo. E vai começar a se divertir. E vai ter muitas horas de diversão. Nessas batalhas gigantescas de Planetside 2. Então não perca essa chance. Jogo grátis que vale muito a pena. Codex, obrigado por assistir. Ih, caramba, caramba, caramba. Já vi que eles estão fazendo uma defesa aqui. Ah! 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 2. Porque é algo... Os sniper... Ah! E o sniper. Eu esqueci do sniper. Eu falei mais do 5. É... Médico, engenheiro... É isso? É isso.